Música Os deputados Valdir Cobalchini e Nazareno Martins foram eleitos por unanimidade presidente e relator da comissão especial que vai analisar as indicações do governo do estado para a presidência e a diretoria de gás, energia e transporte da agência reguladora de serviços públicos de Santa Catarina Para presidente da Aresc foi indicado o advogado e jornalista João Carlos Grando Já para o cargo de diretor foi indicado o engenheiro Silvio César dos Santos Rosa Os dois serão sabatinados pelos deputados e o parecer da comissão será analisado pelo plenário até o final de dezembro A agência, sem dúvida, cumpre um papel importante em Santa Catarina, agência reguladora que determina tarifas e também a expansão do gás no nosso estado Portanto, agiremos de forma mais rápida possível, mais diligentes possíveis se na próxima semana já pudermos fazer a sabatina para posteriormente o relator tirar suas conclusões fazer o relatório final e levar a votação para que não há razão por que nós não fazermos isso de forma célere como determina o nosso regimento Vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável A Aresc é uma autarquia especial com autonomia administrativa e financeira que atua na regulação dos serviços públicos de saneamento básico, recursos hídricos, recursos minerais, gás natural, energia elétrica além de outros serviços delegados pela União, estados e municípios O mandato dos dirigentes indicados é de quatro anos, permitida uma recondução pelo mesmo período O que é o presidente? 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 Obrigado.